Olha, mas eu... Tu foste para onde? Direto, direto, direto. Ah, ok. Ok. Eia, era do mamaneiros. Era do mamaneiros. Ah, peraí, peraí. Anda cá atrás, anda cá atrás. Acho que por aí também dá... Peraí. Ah, é isto, é isto, é isto. Olha aí. Oh, 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 oh. Olha, eu meti panino aqui. Oh! Oh! Tomei. Calma aí, calma aí. Atropela-me, atropela-me. Ai, eu juro era do mamaneiros, dovinho. Ah, bate no coiso de gás. Temos que ir aqui. Sim, estou extremamente atento. Uhum, uhum. Que é creme bonito. Taza-me. Meste o queijo aqui. Meste o queijo aqui. Meste o queijo aqui. Eia, isso é vana tudo. Uh, armas. Eia, com caralho. É para isto. Agora, carrega isto. Pega também. Isto tem aqui para Defiant, hein? Oh, mano. Ah, então. Não dispara. Oh, mano. A pior parte é que eu acho que nós só temos tipo... Um medkit por pessoa. Então, se o monstro vier e... Mano. Mano, eu não tenho... Epá, epá. Larga. Como é que eu mudo... Mano, onde é que eu tenho as outras armas? Como é que eu mudo de arma? Olha... O que aconteceu? Oh, mano. Mano, eu estou morto. Epá, epá. Epá, 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 epá. Oh, 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 oh! Oh! Ah, 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 ah! Deixe de trocar a arma. Rápido. Ah, tu para as armas. Então, olha, olha. Ok. Bora, mota. Olha uma habilidade. Nós conseguimos andar de mota, né? Uau. Aia, mano. Eu não confio nada... É, nem tirei a carta. Eu não confio nada nesta... Posso? Posso? Não confio nas gajas a conduzir, não? Ah, e na ponta... Oh! Espera aí, fica um tomado. Oh, shit. Dioco, Dioco. Olha aí. Eu vou para debaixo da terra. Queres ver? Consegue andar para trás? Consegue... Oh, mano. Espera, espera, espera. Porcaria da mota, mano. É, mota é... Vira mais andar para trás do que andar para a frente, mano. Sai, sai e afasta-te. Sai e afasta-te. Ah, agora eu não fui para debaixo do mapa. Corrida. 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 É, e vira. Não vira. É, e este é que anda. Park, mano. É, e este é que anda. Hã? Activities. Oh, oh. Tá ficando noite. Ficou de noite. É! É, escureceu o bue. Olha, olha, olha. O rico foi. Não. Eu fui com o point da velocidade contra uma pedra. Como? Como? Ah, não estou assim. Ah, estou a reviver este a ti próprio. É, vivi. Eu não vejo nada, mano. L. Ah, ok. Cliquei L. Onde é que eles são? Cliquei L. Cliquei L. Cliquei L. Era de uma Maneers. Cliquei L. Cliquei L. Cliquei L. Cliquei L. Cliquei L. FBI Open Up. Olha, a backdoor aqui deve estar na rua. Hungry, Hungry, Hungry. Olha, bom saber que estás hungry. Estás com fome? Qual backdoor? Está aqui, a backback está aberta, viu? Vamos lá matar o cabrão. Espera aí, mano. Como é que eu trago fiado? Ah, está aqui dentro. Coisa. Mano, eu tipo, nem sei se está aqui alguma coisa dentro. É só entrar. O gajo não entra, pois não. Eu nem sei. Eu nem sei o que é que é para fazer. O que é que é? Porra. Livro. DVD. Um filme acerca da floresta. Ei, olha a cozinha. Está aqui a colocar alguma televisão? Oh, oh, oh. O que é que está lá fora? Olha ali o gajo. É para matar o gajo. Olha na janela. O que é que foi aquilo? Mano, do nada a barraca estremeceu, mano. Vamos lá matá-lo. Vamos lá matá-lo. Queres ir lá para cá? Vamos lá andar. Eu estou cansado. Espera aí. Over... What the fuck? O que é isto? Olha aí. O que é que se passa comigo, mano? Porquê que a minha personagem está tão, tipo, lento, mano? Não, não, não. Eu não consigo correr mesmo. Eu estou normal e não consigo correr. Não sei porquê. Over and come. É porque estás estressado. Tens que estressar. Espera aí. Não. Não. Ah, já sei. É peso. É peso. Espera aí. Ah... Como é que eu dropo o R? A chave. Está aqui uma chave. Ah... Are those the cabin keys? Pode ser só estar a ver a... Estás mesmo à frente do meu coisa. Wait to unlock the cabins. Ah, isto dá para desbloquear as cabins. Pois, é isso que nós precisamos. Ah, estava a dizer. Não abre. Ah, ok. Bom, estamos numa cabina agora. Sozinhos. Anting shotgun. Anting rifle. Opa! Deixa eu ver o que é que estava aqui. O que é que o gajo já tirou contra a... Acho que é do outro lado. Contra a janela. Nós damos a volta a esta porcaria toda. Ah, foi um pedaço de... Uma lebra. É sangue e uma lebra, mano. Mano, para mim, eu tenho isto no logo. Isto aqui parece um biquíni, peraí. Peraí. Calma, calma. Ainda tenho estágio. Estás a ver? Estás a ver se não tem nada. Olha, o que é isto? Estão a mostrar aqui um excesso na cama? Drawing on the old monolith. Bloody drawing. This place is a camp on the old monolith. É, pois, monolith. Olha aqui. I think came back last night. Ah, é um... É um corno. Olha aqui, anda cá, anda cá. Olha aí. Olha o desenho que fizeram. Não, foi feito por um gajo de dois anos, mano. It came. Temos luz. Plumos. Hummm. 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 Onde é que nós tínhamos deixado a coisa? Mota ou vamos a pé. Queres ir a pé? É, pois, não sei. Mota é horrível. Ya, bora a pé. Caga nisso. Olha, está nasceu o sol ainda por cima. Ah, isso sim. Já não tenho medo já. Já não tenho medo do sol. Sim. O que é aquilo? Olha. Olha. Oi. O que é esta merda, pá? Está ali uma gruta, mano. É ali, mano. Que o gajo está. Faz o quê? Faz o quê? Anda o X1. X1. Bora, bora, bora. Espera aí. Olha. Olha aí. Au. Então. Ah, não morri. WTF? Eu tropecei numa pedra, mano. Olha aí. Calma. Jugo bola, oh. Eu me ajudo. Quando o mostro me atacar, dá de um pontapé na ponta da bola. Da bola. Olha. Estou a ver. Olha ali. Ei, sai da frente. Ele está a vir para mim. Vai, vai. O gajo. O gajo tem uma chapada, moço. Vai, não foi parar na água, caralho. Não, 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 não. Eu vou levar. Eu vou levar a chapada. Mano. Chill. Oh, mano. Larga-me. Eu estou morto. Eu estou morto. Tens de me dar revive. Ya, ya. Eu estou atrás do gajo, caralho. Ya. Nós devíamos ter trazido a porcaria da coisa. Corre, corre, corre. Corre, corre. Corre, filho da puta. Como é que ele está? Ajuda? Ele foi para o sentido que tu estavas. Mas basou, basou, basou. Ele fugiu. O gajo foi para ali, o gajo foi para ali, para aquele lado. Foi. Dá ping? Ou não? Não. Não há ping. Isso parece fortnite. Eu sei porque estava lá bem fortnite. Por causa de ser, tipo, third person. Porra, estou forte de ouvir passo. Quem sabe o que é agora. Eu não acho que nenhum campers... Ah, mentira. Olha, está aqui outro medkit. Vou apanhar. Keep. Oh, o gajo. Estou ouvir passo. Eu também. Oh, para de abandonar a câmera, filho. Olha, desce. Desceste tempo. Cuidado, 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 cuidado. Não caias. Ah, oh. Ok. Ok. Survive attack. Ok. Nós precisamos de ir lá na mesma, mas não sei fazer o quê. Survive attack. Ah, ok. Atrás. Putz. 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 America V. Vem uma... Varelia à esquerda. Parecendo a Critcher. Eu não gosto nada disto. Ah, está ali. Está ali o gajo. É que tipo, está mais escuro que o normal. Estás onde? Caralho, estou na merda. Ele está a correr para cima de mim. Ok. Não tenho balas. Não tenho balas. Eu morri. Morri. Estás morto? Estou. Oh, mano. Oh, mano. Oh, mano. Estamos. Estamos. Ah, não. Uma árvore. Eu queria, era de alguma forma, ganhar vida. Porque é uma pancada aí. Mano, eu acho que nós temos de ficar vivos o tempo suficiente que é para o gajo começar a correr e irmos os dois atrás dele. Porque eu acho que o gajo começa a ganhar vida. Oh, caralho de susto. Morrei-me todo, mano. O que é que está aqui dentro? Are you with the... Oh! Olha-me. Tem cerveja até aqui. Vou levar um. Eu também. Hummm. 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 O gajo sempre cabe alguma coisa. Hummm. 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 Olha, também fez. Hummm. Está aqui o gajo já fora dele. Yeah. Olha ele aqui. Olha o cara. Olha o gajo na porta. O gajo não entra, pois não? Eu acho que não. Eu acho que não. Ah, mas... Então... Como é que está? O gajo... O gajo mandou reta. Parece que está a enchê-las, mano. Olha o gajo, olha o gajo. Lá no fundo. Onde eu estou a olhar? Foi? Pau. Mamou. Esta é merda. Também estou a ouvir daquele lado, mano. O gajo está a ir atrás de ti, mano. Pois está. Agora é atrás de mim. Está a dar camping em mim. Au. Olha, vai-me matar. Vai-me matar. Vai-me matar. Vai-me matar. Ah. Eia, mano. Isto. Foi-te para o outro lado, filho. Eia. Tens bear trap? Não está. Não. Olha o bear está a gritar. O gajo não tem esse poder. Onde ele grita é tipo. PRA 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 PRA. Pau. Antintent. Ah não, ok. Vem para mim, ok. Ok. Mano, eu não entendo como é que este gajo no mall. Olha, olha, olha. Eu vou down. Acabou o jogo, acabou o jogo. Não, não, não veio para cima de ti, ele passou. Fugiu! Fugiu? Fugiu? Eu acho que a gente tem que ir para o Waypoint, Perú, lá em cima Qual é que está aqui, Diogo? Qual é que está a vir para cima de nós? Mas eu não tenho bala. Está aqui no meio de tudo. Oh, 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 oh! Passeis vir para dentro de casa? Vou tentar. Vou tentar. Olha, está aqui, bala. Está aqui, bala. Diogo, tens aqui balas. Professor chama-se Mendigo, só que eu viste de um F1, Perú. Não, é o M ao contrário. Ele está muito perto do B10 de direita. Era uma pedra. Eu vi. Eu vi a sombra dele. Dei-lhe um shot. Eu tropecei. Eu morri. Agora estávamos a subir e vinha outra. Dava tipo reza. Onde está a cabine? Find a caminho dentro. Onde está a casa de mendigo? Dá para subir isto? Não. Ai ai! Ainda bem que tens aqui uma porta. Que é para fechar. Ah se quer é para cá não é? Num quente da bunker. Num quente da bunker. Aquele bunker é ali. Mano onde é que o gajo? Já localizei. O gajo estava aqui fora já agora. O gajo estava mesmo aqui fora. Eu vim correr cá para dentro. Ah nós estamos no... Carrega no embe. Olha olha olha. Queres andar a porrada caralho. Eu vi o gajo ali. Queres andar a porrada filha da puta. Uma barra de chupote. Olha. Olha. Eu estou vandando. Ué nem sei. 200 e tal. Mano temos de usar a moto. A gente está a correr aqui. Olha. Até um. Uma pedra saiu do nada mano. Mano do nada. Eu estou a nada. What the fuck. Deslizas. Quero fazer um... Como é que ele se chama pá. Uma rasteira. Foda-se. Oh. Tem aqui cenas. Tem aqui cenas. Generator. Ah não. Está generator. Não sei. Vai atrair o gajo. Tem som. Ai pois é. Fecha. Não dá para fechar pois não. Ah. Fechas. O gajo consegue entrar aqui mano. Não entra nada. Olha tens aqui duas cervejas. Uma para ti. Uma para ti. Uranium cola. Olha a cola. Eu não consigo pegar. Dá para fechar a porcaria do bunker. Eu não me sinto nada seguro mano. Olha aqui. Med kit. Med kit aqui. E tens outra cola aqui. E é cheio de balas. Olha para isto. Está trancada a porcaria do coisa. Olha aí. Só 500 e tal balas. Espera aí. Caga nisso. Eu abri. Aia puto. Deu. Aia. Aia mano. Aia. Aia. Tu. Mano. Aia mano. O meu inventário. Eu abri o inventário a frente disto. Não. 12. 12 e 8 equipadas. Tá bom. Eu tenho um 80. What the fuck. Olha eu a apanhar isto. Parece que está a apanhar moedas mano. Aia mano. Isto é cada bala. Isto é uma bala de cada vez mano. Mano. Eu não consigo dropar tipo. Logo um pé. Até ali um avião. É um avião. Ai ai. Gajo. O gajo tem boi da vida. Gajo. Aia. Tá bem. Acerto. Pera. Eu tenho trecos. O gajo desviou. Mandou bamboozle mano. Não. Ele foi. E aprendeu afinal. Foi sim querido. Desculpa 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 desculpa. Parece uma cena de Scooby Doo mano. Agora eu vou. Não, não, não. Vai-se mamar. Ele tipo só dá chapada em base. Eu não curto. É só aquela chapada tipo com porta. Oi gatinha. Ei, o meu gajo vai correr com a arma. Olha para mim, olha para mim. Parece agente especial. Agente especial. Agente especial. Agente especial. Ah, é aqui. Oh, cuidado pedra, cuidado pedras. O que é isto? Macaco. Vai aparecer o gajo nas costas. Pá, não me admirava nada. Neutralize. Ah, agora é que podemos matá-lo. Agora é que podemos matá-lo. Então, mas... Olha o gajo de arma aqui. Foda-se. É mendigo. É mendigo. Isto está a descer muito. Olha o gajo ali. Aonde? Eu não o vejo. É que tu o vejo, mano. Eu não te o vejo. Para mim está tudo preto, mano. Eu vou-me aproximar. Oh, mano. Tu desce. Eu acho que ele está amigado. Ele está amigado. Não é preciso estarmos a mexer. Enquanto ele está assim na parede. Deixa-o estar. Eu acho que isto aqui vai ser uma fight better lixada. E assim é só tipo vantagem para nós. Ok. Secure monster. Secure monster. Então. Olha. Apanhamos o gajo. Já está. Congratulation. 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 Olha ali o gajo. Ah, os dois gajos nós apanhámos. Liberta, liberta. Com jeitinho ainda podes aportelar. Com jeitinho. Um mendigo. Apanhamos o medo de... Bora. Oi. Você mata não está. Olha para o rio. Olha que vazio. Olha tio tio tio. O que? Vem de lá, vem de lá, vem de lá. Vem de lá, vem de lá, vem de lá. Vem de lá, vem rápido. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Como assim? Helicopter, helicopter.